Nos últimos três dias, três homicídios com requintes de crueldade foram registrados em Bento Gonçalves. Em dois deles, uma quantidade de disparos que ainda está sendo contabilizada pela perícia. E no terceiro, um corpo encontrado carbonizado, que segue sem identificação. A primeira vítima foi identificada como Vinícius D'Ambrós, de 20 anos. Ele estava com amigos no bairro Maitá, uma região afastada do centro da cidade serrana, quando um grupo de homens se aproximou e atirou. O único baleado foi Vinícius. Ao que tudo indica, ele era o alvo desses criminosos. Conforme informações da Brigada Militar, na semana passada, Vinícius chegou a ser preso por receptação. Ele estava numa casa com vários produtos roubados de uma loja de Bento Gonçalves. Sete dias depois, ele foi executado. No segundo caso, a vítima foi Elton Cabral. Ele foi executado em via pública, lá em Bento Gonçalves. Ele foi morto na rua Nuciante Antonofo, no bairro municipal, enquanto prestava serviço para uma empresa terceirizada da prefeitura. Ele tem uma ficha bem extensa. Já desde adolescente, ele praticava bastante crimes, infrações. E depois, maior, então, começou a praticar seus crimes, o que combinou com essa morte violenta. O indivíduo, provavelmente, tocaia, viu que ele estava pintando. Ultimamente, eu estava trabalhando na prefeitura, fazendo pintura de meio pio de calçada, e ele estava pintando lá nesse bairro, e foi atingido, então, por tiros, saiu correndo, entrou numa residência, e o autor entrou na residência, foi lá e deu mais vários tiros. A guerra entre duas facções criminosas na Serra Gaúcha pode estar por trás dessas ocorrências. Uma guerra constante, né, pelo domínio do tráfico. E tem, então, trazido à tona esse grande número de homicídios que está ocorrendo na cidade. Esses últimos três não fogem muito dessa alçada. Existe uma disputa entre essas organizações criminosas, em que acaba resultando, principalmente, nesses casos de homicídio. O fato é que, de uma forma discrepante, os outros índices criminais apresentam redução em amplos sentidos. O atrito entre as organizações criminosas passou a se intensificar a partir de 2018, quando 48 pessoas foram mortas em Bento Gonçalves. Número parecido com o de 2019, quando 44 perderam a vida. Em 2020, depois de inúmeras ações da Brigada Militar, Polícia Civil e órgãos de segurança, o dado caiu para 23. Entretanto, de janeiro até agora, de 2021, 14 casos já foram registrados. Nós tivemos três vezes mais armas apreendidas, se comparado ao primeiro trimestre dos dois anos. E, ao mesmo tempo, as órgãos também foram muito mais a quantidade apreendida desse ano. A gente verifica que, mesmo um trabalho forte nesse sentido, ainda apresenta essa disputa entre os criminosos, que acabam resultando em mortes numa ação bem pontual, bem focalizada. A facção mais forte vai dominando e vai avançando. E é o que eles têm feito. Até que eles começaram Caxias, Bento, Farroupilha, Garibaldi, Carlos Barbosa, Veranópolis, que hoje é também um centro muito grande de violência envolvendo as facções. E isso faz com que a gente, cada vez mais, a segurança pública tem que se preparar para esse tipo de briga entre essas facções. Conflito que altera a rotina de moradores, comerciantes e da cidade, que até 2010 registrava, no máximo, 10 homicídios por ano.